Afinal de contas, quem é que arruma a mesa dos doces finos? Essa é uma dúvida que eu recebo bastante. Bom, eu sou uma especialista em doces finos, trabalho nesse mercado já há 16 anos, já realizei mais de 2.100 casamentos e eu consigo vir aqui te explicar tudo nos mínimos detalhes, fechou? Então fica aqui nesse vídeo, já aproveita, dá o like, compartilha com alguma confeiteira, porque essa informação pode ser importante pra muita gente, fechou? Eu sou Verifragoso e eu vim nesse vídeo aqui te contar um pouquinho a respeito de quem é que monta a mesa dos doces. Sabe aquelas mesas lindas no casamento? Deixa eu até pegar aqui uns exemplos, né? Aqui tem uns docinhos, mas dá pra ver que são todos montados em mesas de doces, né? E afinal de contas, quem é que monta esse tipo de mesa num evento? Bom, a primeira coisa que eu preciso te dizer é que isso é sim muito regional, tá? Então não adianta eu vir aqui e te dar uma resposta pronta, mas você vai ter que começar a questionar dentro da sua cidade, seja pra os cerimonialistas ou seja pra própria noiva, quando ela vier te procurar, o que ela espera a respeito da montagem da mesa. Muitas vezes a pessoa que tá na tua frente vai te dar já o norte, porque ela mesma já pesquisou, já descobriu. Via de regra, eu recomendo que quem monte a mesa dos doces seja a própria confeiteira. Por quê? Porque você tem mais controle sobre o cuidado que vai ter ao colocar os doces na mesa. Eu falo assim muito que o seguinte, os doces eles são montados não para o evento. Claro que pro evento, óbvio, mas não só para o evento, mas principalmente para o fotógrafo desse evento. Eu digo o seguinte, se você coloca um doce olhando pra direita, um pra esquerda, um de costas, tudo mais ou menos jogado lá na mesa, quem vai denunciar que o teu trabalho foi um trabalho mal feito, será o fotógrafo quando ele enviar as fotos para essa noiva. Então é muito importante você entender que a sua responsabilidade na entrega dos doces finos, ela acaba somente e tão somente quando você monta essa mesa dos doces, combinado? Agora vamos lá. Verina, minha cidade, o decorador é quem monta. Na minha cidade, a cerimonialista é quem monta, não me deixam montar. Se esse for o caso da sua região, eu sempre recomendo que bons relacionamentos fazem as coisas darem certo. Muitas vezes, o cerimonialista não deixa a confeiteira montar, o decorador não deixa a confeiteira montar, simplesmente porque eles não acreditam na capacidade técnica dessa profissional. Isso, gente, é um problema, tá? Mas é algo muito real e que acontece demais. Então vamos lá. Se esse profissional não acreditar na sua capacidade técnica, ele realmente não vai deixar você meter a mão ali. O problema é que esses profissionais, decoradores, cerimonialistas, nem sempre estão com o tempo correto para realizar essa montagem com calma. Por quê? Porque eles não estão cuidando só da mesa. Muitas vezes estão cuidando de outros fornecedores, da chegada de vários insumos, de vários itens que chegam de decoração na festa. Muitas vezes eles nem estão adequadamente vestidos, com luva ou com uma mão devidamente higienizada com álcool 70. Então eu não recomendo que essas pessoas sejam as pessoas que vão montar a mesa. Só que se a regra é essa, eu sempre digo que não tem remédio, remediado está. A regra é essa, eu não vou bater de frente com pessoas que possivelmente irão me indicar no futuro. No entanto, eu vou tentar me tornar aliada desses profissionais para que no futuro eles deixem eu montar. Então eu vou dizer o seguinte, ah, legal, tudo bem, eu entendo que é você que monta, posso ir junto? Aí a gente monta junto, a gente aproveita para conversar, e eu te ajudo, e a gente faz trabalho mais rápido. Isso provavelmente vai fazer a pessoa do outro lado dizer, ah, beleza, então venha, né? Tipo, ela não está tirando o meu trabalho. E aí ao chegar lá você mostra o quê? A sua competência, a sua capacidade técnica, para que num próximo evento você diga, lembra aquela vez que a gente montou junto? Deixa que dessa vez eu monto. E aí é muito interessante esse efeito, porque esses profissionais vão dizer assim, caramba, nossa, a minha vida se tornou mais fácil, porque eu em vez de ficar uma hora lá montando a mesa dos doces, eu tive tempo de cuidar de outras coisas, e o trabalho ficou impecável. Sendo assim, eu como profissional de eventos, é mais indicar essa confeiteira aí, que ela é melhor que a média da minha cidade. Então isso várias alunas minhas testaram e fizeram, e sempre funcionou muito bem. Eu sempre digo o seguinte, você tem que começar a montar a mesa. Num segundo momento, você vai iniciar a cobrança dessa montagem de mesa, tá? Você não pode fazer isso sem custo nenhum, pelo amor de Deus. Na medida em que você cresce, eu recomendo que você acrescente ao seu serviço um serviço chamado copeira. Tem gente que chama de guardiã da mesa, mas aqui em Curitiba a gente chama de copeira, as minhas alunas em sua maioria chamam de copeira, mas eu já vi em alguma cidade esse termo, ser guardiã da mesa dos doces. O que importa é uma pessoa da sua equipe, contratada por você, que vai montar a mesa dos doces. Por que isso? Porque eu estou presumindo que você vai crescer. E se você tiver mais de um evento no dia, você vai ficar doidinha pra montar dois. Mas dois dá. O problema é quando são três. E a gente vai crescendo e as coisas vão acontecendo. Então quando chegar o momento que você estiver lá com três, quatro festas num único final de semana, você não vai conseguir se dividir no meio e montar uma mesa aqui e outra lá. Especialmente porque a maioria dos eventos tendem a acontecer numa mesma faixa de horário. Naturalmente, a maioria dos eventos são montados ao mesmo tempo. Então não tem como você estar em dois lugares ao mesmo tempo. E esse serviço vai te possibilitar crescimento. Então a copeira é uma pessoa da minha equipe que vem no meu ateliê, retira os doces, leva até o local do evento, monta a mesa dos doces, manda foto pra mim assim, eu vejo que tá tudo bonitinho, tudo arrumado, eu aprovo que tá bem feito, e aí eu fico tranquila. Durante o evento, essa pessoa vai cuidar de repor doces que eventualmente não coberam na mesa dos doces. Essa pessoa vai cuidar de orientar algum convidado a respeito dos sabores. Ah, isso aqui é de melão, esse aqui é de abacaxi, esse tem glúten, esse não tem, se bem que eu não trabalho com doces sem glúten, mas dá pra entender a proposta aí dessa pessoa treinada por você que estará no evento sendo a sua voz. Ao final do evento, ela guarda os doces que sobraram em caixas e entrega na mão do anfitrião, seja a noiva, seja a mãe da aniversária de 15 anos, seja até na própria mão da cerimonialista, se isso for pré-acordado, e aí a cerimonialista faz a distribuição adequada dessas sobras. E aí, se as peças forem suas, se esses materiais que estão na mesa forem da confeiteira, a escopeira já traz tudo ao final também, tá? Eu vou deixar um vídeo só pra falar sobre as peças, não vou falar sobre isso hoje, mas isso pode ser seu, como pode não ser, enfim, aí a gente entra nisso em outro momento. Agora, veja só que interessante, você ter esse serviço vai facilitar pra que você possa ter uma vida no sábado, né? Que eu digo assim, que é o maior luxo da confeiteira, é você encerrar a tua produção sábado, meio-dia, e depois só entregar o material aí pras copeiras e tá livre, sem grandes estresses no sábado. Isso possibilitou que eu tivesse uma vida sustentável dentro da confeitaria aí por pelo menos 16 anos, onde eu não tive sábados, porque os casamentos, em sua maioria, são no sábado, né? Só que, ao mesmo tempo, o meu sábado, ele era leve, né? Então, era de manhã corrido, aquela coisa de finalizar as encomendas, mas quem não trabalha sábado de manhã, a maioria dos empresários e dos funcionários também trabalham, então isso pra mim nunca foi um problema. E à tarde, eu já só cuidava ali da dinâmica, da logística, acompanhava no WhatsApp se todo mundo chegou nos seus devidos lugares, e eu ficava muito mais tranquila, tá? Então, quem monta a mesa deve ser a confeiteira. Lembrando que, na medida em que você insere esse serviço no mercado, deve cobrar por isso também, combinado? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo e, qualquer dúvida, vai mandando aqui embaixo que a gente tá aqui com o chat aberto pra conversar, fechou? Um beijo, tchau, tchau!